Eu quero falar com você nessa noite, como viver sem Jesus, esse é o tema da palavra, como viver sem Jesus, porque um dia Jesus chegou para os seus discípulos e falou para eles, olha eu vou partir, a partir de agora vocês vão viver sem mim, como viver sem Jesus. A gente quando lê a palavra do Senhor vê quantas coisas os discípulos fizeram quando eles estavam com Jesus, eles participaram da multiplicação dos pães, dos peixes, Pedro, Tiago e João foram no monte e viram Jesus transfigurado, a gente viu tantas coisas que eles viveram com Jesus, mas teve um dia que Jesus falou, agora eu vou partir, e essa é a pergunta que eu deixo para você, como viver sem Jesus, sem a presença física, mas nós não temos a presença física deles, amém? Dele, e os discípulos conviveram com o mestre três anos, é pouco tempo, três anos passa muito rápido, e depois de três anos eles tiveram que aprender a viver sem a presença física de Jesus, mas eles deixaram marcas na história, e o Senhor Deus quer que você também deixe marcas na história. O fato de você não ter convivido com Jesus não é desculpa, porque o apóstolo Paulo não conviveu com Jesus, o apóstolo Paulo, que a gente tanto fala que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele não conviveu com Jesus, ele não teve a presença física de Jesus. Então eu vou pedir para você abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 13, João 13, eu vou ler o versículo 33. João 13, 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou lhe digo também agora. Os discípulos estavam com Jesus quando Jesus falava com os judeus, e tem uma outra versão da Bíblia que fala, os moradores da Judéia, por isso os judeus, tá? E ali naquela época ele falava para os fariseus, ele tinha dito, daqui a pouco eu vou embora, vocês não vão viver mais. Eu vou pedir para você deixar marcado aí onde você está, e veja lá, João 7, 33, agora. João 7, 33, ao 35. Jesus disse, vocês já viram que eu falei isso para os judeus, é essa vez aqui, olha, João 7, 33. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus, uns para os outros, para onde irá este, que não o acharemos? Irá por ventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Claro, ninguém entendeu quando Jesus falou, vou ficar ainda mais um pouco com vocês, depois eu vou partir, vocês não vão me ver mais, e vocês não vão poder ir onde eu for. Só que quando Jesus está com os discípulos, agora lá em João, capítulo 13, vamos voltar lá? Agora ele está falando para os discípulos, não mais para a multidão. Para os discípulos, ele disse, olha, Não fiquem tristes, a partir do João 14, não fiquem tristes, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai, tem muitas moradas, pois eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês. Porque o desejo do meu coração, é que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Mas o fato, é que por um pouco de tempo, os discípulos iam ficar sem Jesus, né? A partir daquele momento, os discípulos não teriam mais a presença de Jesus. A partir daí, eles estariam como nós. Não é? Você tem a presença física de Jesus? A partir desse momento, eles conviveram só três anos com Jesus, e agora eles vão ficar como nós, sem Jesus. Eles não iam mais se alegrar com Jesus. Eles não iam ter mais conselho pessoal de Jesus. Eles não iam mais ouvir a voz de Jesus. Jesus estava dizendo, vou partir. E eles começaram a ficar todos tristes, ele falou, não fica assim, não se turbe o vosso coração. É necessário que eu vá. Mas aí, como é que os discípulos iriam proceder dali por diante? Pensa nisso, como ser discípulo de Jesus, sem Jesus? Como é que a gente vai viver agora? Jesus está dizendo que ele vai partir, ele vai para o Pai. E como é que a gente fica? Já pensou nisso? Pensa seriamente nisso, porque a partir desse momento, eles ficaram como nós estamos. Por isso que o tema dessa palavra é como viver sem Jesus. É claro que alguém vai poder pensar, meu Deus, é possível viver sem Jesus? Não. É possível viver sem Jesus fisicamente. E nós vamos ver então quais foram as orientações que o Senhor Jesus deu para os seus discípulos. É muito sério, isso é muito importante. Porque a partir de agora, ele falou, agora vocês prestem atenção, vocês devem fazer isso, isso e isso. Porque agora vocês vão estar sem mim. E ele tinha dito, sem mim nada podereis fazer. E agora ele fala que ele vai embora. Então ele começa dando um novo mandamento. Vamos lá. Primeira direção de Jesus para aqueles que tem que viver sem a presença dele. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento. A partir de agora vocês vão ter um novo mandamento para poder viver sem a minha presença física. que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aleluia! Os discípulos agora tinham um desafio, porque enquanto eles estavam com Jesus, Jesus, ele é paciente, ele pega as crianças, ele abençoa, ele cura os enfermos, traz os mortos de volta à vida. Jesus apazigua a tempestade, ele conserta as contendas entre os próprios discípulos. Os próprios discípulos às vezes discutiam entre si quem é maior, quem é menor. Pedro chegou a falar, Senhor, quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão se o meu irmão pecar contra mim? Sete vezes? Não, Pedro, não te digo que sete vezes, mas setenta vezes sete. Então, o Jesus estava sempre ali para ajudar, aconselhar, exortar. De repente Jesus vai embora. Ele fala, então agora um novo mandamento eu dou para vocês. Um novo mandamento. A partir de agora vocês tem que amar o seu irmão, aliás, seu irmão não. Amem uns aos outros. Esse outro pode ser irmão em Cristo, pode ser pessoa conhecida, pode ser desconhecido, pode ser inimigo. Amem uns aos outros como eu vos amei. Por que que isso é mandamento novo? Qual que era o mandamento anterior a respeito do amor? Levítico 19, 18. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Já não é fácil amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Mas só que tem dias que eu não me tolero, tem dias que eu não me suporto. Você tem um dia desses? Que você fala, meu Deus, como eu sou burro, como eu sou turrão, como eu sou chato, como eu sou nojento, eu não me aguento. Você tem um dia desse? Eu tenho. E nesse dia, se eu tiver que te amar como eu me amo, você está frito, irmão. Te amo, irmão. Do mesmo jeito que eu me amo. Tem dias, né? Mas aí, peraí, agora Jesus fala, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Eu estou partindo, vocês estão ficando. A partir de agora, vocês têm que se amar como eu amei vocês. Olha só. Que tipo de amor é esse? Ele explica, depois, porque isso aqui, a gente tem capítulos e versículos, mas a gente tem que entender que isso é uma conversa de Jesus com seus discípulos, que foi registrada pelo poder do Espírito Santo. Porque quem lembraria de tudo isso? Se eu tiver uma conversa com você hoje, tiver que escrever essa conversa amanhã, vai faltar muita coisa. Então, é o Espírito Santo que registrou. Veja lá em João 15, João 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Esse amor que Jesus está falando é um profundo amor, é um amor ágape, é um amor capaz de dar a vida pelo outro. É fácil, eu acho que é quase impossível, mas é isso que Jesus falou. E Jesus falou, se vocês fizerem isso, voltando lá para o 13 e 35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu não sei como os que seguem o islamismo, como eles são reconhecidos por serem islâmicos. Eu não sei como os espíritas são reconhecidos por serem espíritas, ou como os budistas são reconhecidos por serem budistas. Eu não sei. Mas eu sei que Jesus falou, que os cristãos vão ser reconhecidos como discípulos de Cristo, se eles se amarem uns aos outros, com o mesmo amor que Jesus amou. Olha só, você não vai ser reconhecido como discípulo de Cristo, pelo comprimento do seu cabelo, pela sua vestimenta, pelo tamanho da sua Bíblia. Você vai ser reconhecido como discípulo de Cristo, se você amar o próximo, como ele te amou. Amém? Isso é um novo mandamento. Como é que os discípulos podem viver sem Jesus? Fisicamente. Primeira coisa, um novo grau de amor, um grau acima. Se você ama o seu próximo, você não fala mal dele, você não difama ele, você não deseja o mal dele. Se você ama o teu próximo, você procura ajudá-lo. Seja conhecido ou desconhecido. Se você puder, tenta ajudar. E assim todos vão ver que você é discípulo de Cristo. Percebe? Os discípulos continuariam sendo discípulos de Cristo, sem Cristo. Senhor, mas como é que eles vão saber que a gente é discípulo? Como é que as pessoas vão saber? Primeiro, se vocês se amarem, do jeito que eu amo vocês, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Toma posse disso? Especialmente para essa igreja. Você que está me assistindo, você tem a igreja onde Deus te congregou. Mas essa igreja aqui recebeu o nome dado por Deus de Ágape. Ágape quer dizer amor. E ele nos deu ainda um lema, né? Cumprindo o amor de Cristo. Então eu tenho que aprender a te amar como ele me amou. Amém? Talvez seja mais fácil você amar quem está do seu lado. Você sentou aí por afinidade. Mas a gente vai ter que aprimorar esse amor em nome de Jesus. E vamos aprimorar. Qual é a segunda direção que Deus deu para os discípulos? A partir de agora, vocês vão ter que fazer o seguinte também. Olha o João 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Como é que eles poderiam viver sem a presença de Jesus? Guardando os mandamentos de Jesus. Tudo que Jesus ensinou, a gente tem que se alimentar do que ele falou e viver do que ele falou. Olha o que ele fala aqui no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda, os pratica. E esse é o que me ama. Ele vai ser amado pelo meu pai. Eu vou amar e vou me manifestar a ele. Tem uma outra versão que fala, eu vou me revelar a ele. Aleluia. Jesus vai se revelar a você através da palavra. Examinar as escrituras, elas testificam de mim, Jesus falou. Crente que não lê a palavra todo dia, não tem contato com Jesus. Não fica se enganando. Para de se enganar. Ah, mas quando eu tenho tempo eu acesso a internet, assisto uma pregação. Às vezes eu ligo a televisão e vejo algum culto. Aleluia, isso é bom, mas você tem que se alimentar da palavra todo dia. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do pai. Quando você vem no culto, quando você assiste uma palavra como essa, eu tenho fé que Deus vai falar, está falando com você. Mas pensa bem, é uma palavra, é sobrenatural, porque é uma palavra que alimenta todo mundo. Tem gente que não se converteu ainda, tem novo convertido, tem velho convertido, tem pessoas de todo tipo. E uma palavra alimenta todos. Esse é o poder de Deus. Mas outra coisa é quando você, só você, entra no seu quarto, abre a palavra e fala, Espírito Santo, me alimenta. É a palavra para você, é o que você precisa, é o que o pai vai te dar. E ele fala, e eu vou me revelar, eu vou me manifestar a você. Quantas vezes Jesus se manifesta a mim, quando eu estou com a palavra? Aliás, esta palavra de hoje é resultado de uma conversa com ele ontem. Então, como é que um cristão pode viver sem a presença física de Jesus? Se alimentando todo dia da palavra dele. Amém? Toma posse? Claro, se alimentando e colocando em prática. Porque se eu coloco em prática o que ele me ensinou, é a mesma coisa que se eu estivesse dormindo com ele, comendo com ele, como os discípulos tiveram tempo. Porque se eu todo dia leio as palavras dele, e as palavras dele vão de Gênesis e Apocalipse, não se enganem. Tem gente que fala que o Velho Testamento já não é para nós. Engano. O Velho Testamento prepara a vinda do Messias, aponta para o Messias. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. A Bíblia é uma só. Quantas vezes Deus fala com você em Isaías, ou em Jeremias, ou num Salmo? O importante é você se alimentar da palavra todo dia. Por isso que quando um país quer fechar as portas para Jesus Cristo, fechar as portas para o Evangelho, eles impedem a entrada das Bíblias. Tem países ainda hoje no mundo, como a Coreia do Norte, por exemplo, Afeganistão, Irã, países que a Bíblia não entra. Se você fizer uma reunião na sua casa, a sua casa, mas você está lá compartilhando a Bíblia, e as autoridades souberem, você vai preso. Quando alguém não quer que alguém conheça Jesus Cristo, impede a entrada da Bíblia. E quando alguém quer que alguém conheça Jesus Cristo, fala da Bíblia, prega o Evangelho. Amém? Você está comigo? Então que coisa mais triste do mundo é essa de você ter a Bíblia na sua casa, você poder ler livremente, no seu próprio idioma, e você não ler. A vida está passando e você não está se alimentando de Jesus. Você não está convivendo com Jesus. Se esse é o seu caso, você está perdendo. Fala para o teu irmão aí do lado, você está perdendo, irmão. Você está perdendo. Como é que a geração do século XXI pode ter o mesmo grau de fé e intimidade com Jesus que a geração do século I? Primeiro, se a gente conseguir amar o próximo como Cristo nos amou. Segundo, se eu me alimentar todo o dia da palavra e cumprir essa palavra, Ele vai se revelar a mim. Amém? Terceira direção que Deus deu para eles a partir desse momento. Olha o versículo 16. Ele fala assim, Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Eu vou pedir para o Pai e o Pai vai dar outro consolador, porque eu estou indo, mas ele vai dar outro consolador. Tem uma versão da Bíblia que fala, o Pai vai dar um outro conselheiro consolador semelhante a mim. Mas quem é, Senhor? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! O Pai vai enviar um Espírito consolador. Olha o versículo 26. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Aleluia! É o Espírito Santo que é o conselheiro, ele é o consolador e ele vai nos ajudar a lembrar de todas as coisas, vai nos ensinar todas as coisas. Sabe? Inicialmente eu pensava que o Espírito Santo só ensinava coisas, só ensinasse coisas espirituais. Eu ainda achava que... Você tem o Deus do tamanho da sua fé, né? E realmente o Espírito Santo ajuda a gente a lembrar textos da palavra, revela a palavra, quantas vezes você nem pensava que você sabia e ele te fala algo da palavra. Mas sabe? Uma vez eu li um livro, mas faz muito tempo, eu nem lembro que livro foi esse. É um físico ou um engenheiro e ele dá o testemunho dele que ele trabalhava na NASA, agência espacial americana, e ele tinha que resolver um problema de um computador, e era um problema complexo. E o Espírito Santo falou para ele, começa por aqui, é aqui que você tem que agir, é por aqui que você tem que entrar para resolver. E ele fez isso e resolveu. E ele deu esse testemunho. E depois eu fui me lembrando quantas vezes o Espírito Santo me ajudou na profissão, na minha profissão. Quantas vezes eu precisei de uma ajuda do Espírito Santo em uma cirurgia, num caso clínico. Claro, você faz a sua parte, você estuda, você se aprimora, você faz o seu melhor. E quando é alguma coisa maior, você fala, Senhor, me ajuda agora. Ele te ensinará todas as coisas. Ele é o ajudador. Você crê nisso? É verdade. Então, o que Jesus falou para os discípulos? A partir de agora, vocês não vão estar mais comigo, mas o Pai vai enviar outro Consolador, o Espírito Santo. E ele vai estar com você, ele vai habitar em você. Por isso que a palavra fala lá em Efésios 1, 13. Quando nós recebemos o Evangelho da nossa salvação e cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. No dia que você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo passou a habitar na sua vida. O que Jesus falou? O Espírito Santo que o mundo não pode receber. O mundo não recebe. Por quê? Porque não o vê, não o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele está convosco e habita em você. Amém? Então, se você é cristão, você tem o Espírito Santo e Ele está aí para te ajudar. Você só tem que aprender a ouvir a voz dEle. Sabe que o próprio rei Davi, o rei Davi tinha consciência do Espírito Santo? Eu vou pedir para você deixar marcado João 14, só para você não perder. E vamos ver o Salmo 51. Quero ler um versículo no Salmo 51. Sabe quando foi que Davi escreveu esse Salmo 51? Depois que ele adulterou com Batisseba, Davi adulterou, mandou matar o marido daquela mulher, que era amigo dele. Você sabe que a Bíblia conta que Davi tinha 33 homens especiais. Era o Bope dele, era a elite dele. Eram os 33 chamados valentes de Davi. E o marido de Batisseba, Urias, era um dos valentes de Davi. Pois Davi adulterou com a mulher dele e mandou matá-lo. E ele estava tão cego espiritualmente que ele... Você pode pensar, imagina, como é que ele não percebeu que ele pecou? Da mesma maneira que você está pecando e não percebe. Ah, mas o pecado dele foi muito pior. É, mas se a gente bobear, a gente chega nesse. Quando você está sentado com o seu filhinho que está do seu lado e você está no celular e não percebe que o seu filhinho quer a sua atenção, isso também é pecado. Quando você vem na casa do Senhor e não honra ele com o dízimo e a primícia, isso é pecado, etc, etc, etc. Então Davi estava cego e não percebeu a gravidade do pecado dele. Porque ele era rei. O rei podia ter as mulheres que ele quisesse. Aí Deus envia um profeta, Natan. Natan mostra para Davi o pecado dele. Davi ficou tão horrorizado consigo mesmo que ele escreveu o Salmo 51. E olha o que ele fala no versículo 11. Ele estava se sentindo tão imundo que ele falou Deus, não me lança fora da tua presença, não tire de mim o teu Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo habita em você. Amém? Se você já entregou sua vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você. Ah, mas eu não vejo e não sinto nada. Ainda bem. Ainda bem. Então tem uma grande chance de ser o Espírito Santo mesmo. Porque Jesus fala que aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Você não vê. Você não sabe de onde vem nem para onde ele vai, mas você só ouve a sua voz. O vento está ali. Não foi isso que Jesus falou para Nicodemus? Então você, quando nasceu de novo, o Espírito Santo passou a habitar em você. Se você aprender a ouvir a voz dele, ele vai te aconselhar e ele vai te ensinar. Amém? Como é que a gente pode viver então sem Jesus? com um grau maior de amor. Amor é mandamento, não é sentimento. Ah, mas Deus sabe, eu não estou sentindo que eu devo amar ninguém. Não estou sentindo. Irmão, amor não é coisa de sentimento. Amor se cultiva. Amor se pratica. Amor é mandamento. Jesus fala, um novo mandamento eu te dou. Ame o seu irmão. Amor é mandamento. Segunda coisa, para eu poder viver no século XXI sem Jesus, mas com Jesus. Segunda coisa, qual é? Me alimentar da palavra todo dia, porque daí ele vai se manifestar a mim. Está tomando posse? Terceira coisa, dar valor para o Espírito Santo que habita em mim. Tem um livro, que até eu recomendo, que chama Bom Dia, Espírito Santo. É um livro escrito pelo Benny Hinn. Bom Dia, Espírito Santo. Ele fala da experiência dele com o Espírito Santo. Ele acorda todo dia e fala, Bom Dia, Espírito Santo. Aleluia. E sabe de quem que o Benny Hinn aprendeu essa intimidade com o Espírito Santo? Da Catherine Kuhlman, uma outra grande evangelista, que essa já foi para o Reino dos Céus. A Catherine Kuhlman, ela tinha tanta intimidade com o Espírito Santo, que ela estava numa reunião assim, e o Espírito Santo se manifestava, e ela falava, silêncio, silêncio. O Espírito Santo está aqui. Ele está aqui. Não entristeça Ele. Fica quieto. Respeita Ele. Ele está aqui. O Espírito Santo. Amém? E tem a terceira direção que Jesus, a quarta direção que Jesus deu para os seus discípulos, a partir de agora. e está aqui no versículo 10. João 14, 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus está falando com Filipe, um dos discípulos. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras que eu faço. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém? Você sabe que Deus mudou o meu entendimento desse versículo, ontem, desse versículo. Eu sou crente há tanto tempo, eu sou crente há 36 anos, eu acho. E sabe como é que eu sempre entendi esse versículo? Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. eu entendi assim, que nós, como cristãos, nós formamos o corpo de Cristo. Então, juntando todos os cristãos, todos os crentes, juntos nós fazemos as obras maiores que ele, porque nós somos muitos, e ele era um, fisicamente falando. Eu interpretava assim, e ele falava, vocês vão fazer as obras que eu faço, e ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Então, eu entendi assim, ah, então é porque ele já partiu, mas nós estamos aqui, então nós podemos fazer as obras. E como somos muitos, faremos até maiores do que ele. Não tem lógica? Não tem sentido? Mas ontem, o Senhor começou a falar umas coisas comigo. Fala para o teu irmão, Jesus fala, o Espírito Santo fala, ele fala. Você serve a um Deus vivo, ele mesmo fala isso tantas vezes, ele não é um ídolo de prata, nem de madeira, nem de bronze, ele não é uma estátua feita por mãos humanas, ele é o Criador do céu e da terra, ele fala com o seu povo, ele se preocupa com você, ele quer ouvir a sua voz, ele quer falar com você, para de ser religioso, ser crente não é ficar vindo na igreja só, quando não tem jogo do seu time, ser crente é você conviver com Jesus. Aleluia. Então, ontem, ele falou comigo assim, bom, essa é a interpretação que ele me deu. Ele não fala que aqueles que creem em mim farão obras maiores do que eu, como eu pensava, não, porque nós faremos obras. Ele falou, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço. Vamos deixar um pouco esse, e as fará maiores ainda, porque aí precisa ter mais fé, né? Eu, quem sou eu para fazer obras maiores que Jesus? Então, esquece um pouco, e as fará maiores. Vamos fingir que tem um ponto, e não uma vírgula ali, tá bom? Em verdade, em verdade, eu te digo, Felipe, Tomé, ele estava falando para os discípulos, Tomé, olha aqui, verdade, vou dizer para você, aquele que crê em mim, aquele, não aqueles, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, porque eu vou para o Pai. Mas não acabou o texto aí. O que ele fala na sequência? Porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pegou? Por que que aquele que crê em Jesus, fará as obras que ele faz? Porque eu vou para o Pai, eu estou à direita do Pai, e se você pedir, alguma coisa, em meu nome, eu o farei. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se eu peço alguma coisa em nome de Jesus, Jesus está me dizendo, eu vou fazer, filho. Então, eu faço a mesma obra que ele, porque na verdade, não sou eu que estou fazendo, é ele. Eu peço em nome dele, e ele faz. Pegou? As mesmas obras. Porque Jesus falou, as obras que eu faço, eu faço pelo Pai, que está em mim. e agora ele fala, que o Espírito Santo, está em nós. O Espírito Santo é Deus. E Jesus fala, em verdade eu te digo, eu estou partindo, mas aquele que crê em mim, vai fazer as mesmas obras que eu. Se você pedir. E aí ele fala assim, tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E depois ele fala, se pedires alguma coisa, é meu nome. Meu Deus, eu posso pedir tudo, e posso pedir alguma coisa. se eu pedir em nome de Jesus, e crer, quem vai fazer? É ele. Aí vai do tamanho da sua fé. Você tem fé para orar por uma dor de cabeça? Tem gente que não tem nem fé para orar por dor de cabeça. Precisa chamar um irmão para orar, ele está com dor de cabeça aqui. Alguns já tem fé para orar por uma dor de cabeça. Mas se você orar em nome de Jesus, não foi você que curou a dor de cabeça. Quem foi? Foi Jesus. Então a obra é dele, não é sua. Ah, mas para orar por um câncer, aí já não dá, né? Aí já precisa de uma fé maior, orar por um câncer. Espera aí. Quem cura a dor de cabeça, não é você, é Jesus. Quem cura o câncer, não é você, é Jesus. Qual a diferença? O tamanho da sua fé. Não, eu tenho fé que Jesus cura um câncer, mas eu não tenho fé que eu posso orar por um câncer. Ah, o problema é o tamanho da fé. Por isso que Jesus falou, olha, vou dizer uma coisa para vocês, discípulos, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para um monte se mover daqui e vai acontecer com você. Amém? E eu vou fazer, Jesus disse, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se eu oro em nome de Jesus Cristo, é a obra de Jesus Cristo sendo feita. Então os discípulos estavam entendendo uma coisa, Jesus fisicamente está partindo, mas a obra vai continuar sendo feita por Jesus, porque Jesus está conosco. tanto é que quando Pedro e João estavam entrando no templo, na porta formosa, e eles viram um paralítico que estava ali, e aquele paralítico estava há anos ali, Pedro falou, olha, olha para mim, olha para nós, eu não tenho ouro e não tenho prata, porque aquele paralítico estava pedindo dinheiro, esmola. E Pedro falou, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou pulando. O que eu tenho, eu te dou. Fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Quem curou aquele homem? Pedro? Jesus? Quando Paulo e Silas entraram em Éfeso, e eles foram, e eles fizeram um milagre, e eles foram aclamados como deuses, porque os Efésios criam em Apolo e Júpiter, deuses romanos, e eles falavam, os deuses estão entre nós, Apolo e Júpiter estão entre nós. Então, já acharam que um era Apolo, o outro era Júpiter. Paulo rasgou as vestes, e falou, não, para, não, eu não fiz nada, o que vocês viram acontecer aqui, quem fez? Foi Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Você está me entendendo, irmão? Eles não tinham mais a presença física de Jesus. Quando Pedro foi na casa de Cornélio, o centurião romano, e começou a pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo desceu sobre todos, eles foram batizados, e começaram a falar em línguas, e profetizar, e Cornélio já se abaixou, e se ajoelhou diante de Pedro, e Pedro falou, para, Cornélio, eu sou homem como você, quem fez isso foi Jesus. Foi Jesus. Então, se você crer em Jesus Cristo, e você pedir alguma coisa, para o Pai, em nome de Jesus Cristo, Ele, Jesus, vai fazer. E o Pai, vai ser glorificado, no Filho, em Jesus. Jesus vai receber a glória, vai receber a honra. Porque quando a gente fala com algumas pessoas, a respeito de Deus, as pessoas ouvem, quando você fala de Jesus Cristo, muita gente fecha o tempo, fala, Ih, você é crente? Não é? Deus, os budistas creem em Deus, os islamitas creem, islâmicos, né, creem em Deus, muita gente creem em Deus, ou é ateu, ou creem em Deus. Mas Jesus fala, se você pedir em meu nome, eu, Jesus, vou fazer, e o Pai vai ser glorificado, em Jesus Cristo. A glória vai ser de quem? De Jesus. geralmente quando eu oro, eu tenho falado assim, Senhor, eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus, é para a nossa alegria, e para a tua glória. Para a nossa alegria, e para a tua glória, Jesus. Aleluia! Você pode orar em nome de Jesus? Só se você crê em Jesus, só se você tiver o Espírito Santo. Ei, você tem? Então ora. Jesus falou, até agora, nada tem despedido. Ele falou para os discípulos, peçam, para que a sua alegria se complete. Até então, eles não pediam nada, porque eles tinham o próprio Jesus. Mas Jesus fala, a partir de agora, comece a orar em meu nome. Já pensou? Se todos nós, começamos a orar mais, em nome de Jesus, Jesus vai começar a agir mais. Aleluia! E como explicar aquilo que ele fala, você fará as obras que eu faço, e ainda fará maiores? Aí já. Sabe uma coisa que eu penso? O tamanho, quem pode dizer se uma obra é maior que a outra? Sabe o que eu penso? Eu acho que é o tamanho da sua necessidade, é o tamanho da sua aflição, é o tamanho daquele que você precisa. Não é? Por exemplo, a bênção que eu recebi de Jesus Cristo, dele não ter permitido que o espírito de morte me levasse, a bênção que eu recebi da minha esposa não ter ficado viúva, dos meus filhos não terem ficado órfãos, da minha netinha poder conhecer o avô dela, essa bênção para mim, essa obra para mim, foi maior do que daquela viúva de Naum que Jesus trouxe de volta à vida o filhinho dela que estava no esquife, estava no caixão. Lembra? Ela estava em uma procissão, o pessoal saindo para o enterro, e Jesus, a gente fala ressuscitou, mas eu não acho que ressuscitou, porque ressuscitar é com corpo de glória. Jesus vivificou aquela criança. Amém? Para mim, a bênção que eu recebi, a obra foi maior do que aquela, porque eu recebi o que eu precisava. É claro que o testemunho da viúva é impactante, mas certamente para a viúva de Naum, a bênção que ela recebeu, a obra que ela recebeu, foi maior do que a que o Alexandre recebeu lá. Não é? O tamanho da obra para você é o tamanho da sua necessidade, é o tamanho do seu problema. E se a gente pensar assim, a gente pode fazer obras cada vez maiores. Quanto maior for o seu problema, quanto for maior o seu monte, quanto maior for a sua aflição, e você orar em nome de Jesus, Senhor, e Jesus faz a obra. Irmãos, eu recebi ontem uma obra maior do que até então, nunca tinha recebido uma obra desse tamanho na minha vida. Foi maior até agora. E outras maiores virão. Amém? Você entende? Glória a Deus. Então, como é que é possível viver sem Jesus? Agora você já sabe, né? Viver sem Jesus físico. Primeiro, novo mandamento. Amem uns aos outros como eu vos amei. A marca do cristão. Amor, ágape. Segundo, se você me ama, você guarda a minha palavra e pratica a minha palavra e quem ama a minha palavra, o meu pai o amará e eu o amarei e me revelarei a ele. Aleluia. Segunda coisa, ler a palavra e colocar em prática. Jesus vai se revelar a você. Qual é a terceira coisa? Qual é a terceira coisa? Procurar conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo fala com você. Ele te ajuda, Ele te aconselha, Ele te consola. O Espírito Santo, que é loucura para as pessoas. Jesus mesmo disse, o mundo não conhece, porque não vê. Ele não pode receber. Mas vocês conhecem. Então você que é cristão e ainda não tem, tem crente que não tem conhecimento do Espírito Santo ainda. Não é vergonha nenhuma. Até agora. A partir de agora eu te falo, procure conhecer. O rei Davi tinha intimidade com o Espírito Santo. Velho Testamento. Então, Glória a Deus. E qual é a quarta coisa? Para viver sem Jesus. Tudo que você pedir em meu nome eu farei para que o Pai seja revelado no Filho. Em verdade eu te digo que se você crer e pedir alguma coisa em meu nome eu farei. Jesus disse. Aleluia. Começa a orar em nome de Jesus. Amém? Isso vai edificar sua fé Eu posso orar para Jesus se se eu perder a chave do meu carro? Eu posso orar? Eu posso incomodar Deus com uma coisa tão pequena assim? É, pequena é para você porque não é a chave do seu carro. Como é que eu vou fazer? Não tenho copo. Assim, você sabe que antes eu tinha aprendido quando eu era católico que a gente não podia incomodar Deus porque Deus é muito ocupado. Então eu não podia ficar orando para Deus por qualquer coisa. Então era para pedir para os santos. E tinha os santos especialistas, não é? Se o problema é casamento tem o santo Santo Antônio. Se o problema é que perdeu alguma coisa em casa tem lá o São Longuinho. São Longuinho. ter sol eu lembro disso. Tinha ter sol tinha lá um santo também que eu não lembro agora qual era. A minha mãe era especialista nisso. Mas não é isso que a Bíblia fala. Ouça isso. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2,5 que só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. só tem um mediador. Então eu não posso orar para o Santo Antônio para casar? Pode. Pode orar mas não vai adiantar nada. Porque se a Bíblia fala que só tem um mediador que é Jesus Cristo. Ah, mas eu tenho um santo da minha predileção. Olha, glória a Deus que você respeite ele porque foi um homem bom a tanta que foi canonizado pelos homens e reconhecido como santo. Amém. Um homem bom. Um homem bom. Mas a Bíblia fala que só tem um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. E quando Jesus ensinou a orar ele fala tudo que você pedir ao Pai em meu nome eu farei. Eu não vou dar glória para Santo Antônio eu vou dar glória para Jesus. Porque ele é o Senhor ele morreu por mim na cruz. Então voltando eu posso pedir a Deus vai, vamos diminuir não é a chave do carro um botão perdi um botão da camisa e não encontro um botão igual vai ter que mudar tudo pode é lícito pedir a Deus ajuda para um botão? Eu acho que é lícito. Ou a gente está desprezando Deus falar Deus tem coisa que eu mesmo posso resolver não vou pedir para o Senhor humilhar-nos ante a potente mão de Deus porque ele tem cuidado de vós se eu aprender a pedir tudo para ele é porque eu confio nele em tudo e para tudo dependo dele para tudo isso vai dando intimidade para a gente amém? E aliás ele fala que é para não estejais inquietos por coisa alguma antes apresente a Deus todas as vossas petições e súplicas com ações de graças não andeis inquietos por coisa alguma então você está inquieta irmão você está inquieta porque perdeu o brinco e agora é um par que eu mais gostava agora ele está capenga só tem um é lícito pedir para Deus irmão você está inquieta por isso? Não andeis inquietos por coisa alguma é Filipenses 4.8 já que eu estou falando desse texto perdão se não for Filipenses 4.8 eu vou pedir ajuda para os crentes 4.6 Filipenses 4.6 não esteja inquieto por coisa alguma o que está te inquietando é o brinco pede para Deus em nome de Jesus e ele vai te ajudar e quando você aprende a ter intimidade com ele nas pequenas coisas você vai tendo intimidade nas grandes coisas amém igreja? dá para ser crente sem Jesus? sim sem Jesus fisicamente porque se não fosse possível não existiria cristianismo dois mil anos depois da partida do mestre mas todo aquele que crê e ora em nome dele fará as mesmas obras que ele e as fará maiores aleluia vamos ficar de pé que Deus te abençoe que essa palavra seja revelada no seu coração amém? que você possa colocar essa palavra em prática e Jesus está vivo no seu coração Jesus fala com você Jesus te orienta Jesus te aconselha Jesus é a maior coisa que aconteceu na nossa vida Deus te abençoe muito Shalom amém amém e vou